Canal Brega Exclusivo Qual a música? Não sou bom não Sei que tenho o poder, eu não sou bomba não Jogando na cara, joga a rapa com o cara Toda gostosa, hipnotizante Ela faz o bumbum baile pirada Bate palma, aquela snob bate com o bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com o bumbum no chão É do tipo que o pomode bate com o bumbum no chão O que ela tem de má, ela tem de rabo Bate palma, aquela snob bate com o bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com o bumbum no chão Nevego, tipo que comoda e bate com o bumbum no chão Porque ela tende marra? Ela tende rabitão Bate, 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 bate bate com o bumbum no chão Vушo bate, 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 bate bate, bate com o bumbum no chão Que ela tende marra? Ela tende rabitão Fá o Andrade Rádio Grandão Jogando na cara Joga a roupa com o caralho Toda gostosa Hipnotizante Ela faz Yeah Club baile pirata Uh Bate palma Aquela snob Bate com o bumbum No chão Ela sabe que é gostosa E bate com o bumbum No chão É do tipo Cupom belli Bate com o bumbum No chão Porque ela tem de má Ela tem de rádio Bate palma Aquela snob E bate com o bumbum No chão Ela sabe que é gostosa E bate com o bumbum No chão É do tipo Cupom pointing Bate com o bumbum No chão O que ela tem de marra, ela tem de rabitão Pate com o bumbu no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabitão FAUNDATE Bate, 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 bate Eu não quero, eu não quero Eu não quero pedir nada, eu não quero pedir nada